E aí, bebê, vamos comer? O meu papá... Papá pra comer! Se prepare, papai! Vamos cantar pra comer! Esse bebê... Olha a flota mágica! Adora música! O pratinho do bebê Colherinha do bebê A papinha do bebê Cata com a mão, papá Cata com a mão, papá pra comer Cata com a mão, papá pra comer O papá do bebê Agora vocês me dão licença Que eu vou cantar pra ser bebê Opa, agora sim! O pratinho do bebê Colherinha do bebê Do bebê A papinha do bebê Do bebê Cata com a mão, papá Cata com a mão, papá pra comer Cata com a mão, papá pra comer O papá do bebê Olha o bebê batendo a colher Assim esse bebê vai virar Ele gosta de tocar piano Fica o dia inteiro se deixar É sensacional Esse bebê já tá sonhando Cata com a mão, papá Cata com a mão, papá pra comer Cata com a mão, papá pra comer O papá do bebê Ei! Ei, pandeiro! Olha aí, olha aí, olha aí Pandeirinho do bebê Chocalinho do bebê Tamborzinho do bebê Paratico-pacatá Paratico-pacatá É hora de mamar Hora de mamar Hora de acordar Boa noite, meu amor 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 Boa noite, meu amor